Por que é que é que é o bloco dos dinheiros, que é que é negativo? É negativo lá, é que é que está falando. É que tem que ser, acaba o aluno que é rogo do menino. É hora de passar, olha o aluno que é rogo do menino. O aluno que é rogo do menino, o aluno que é rogo do menino.